Sim, o Lula é ex-presidiário, assim como Murica, como Mandela, Gandhi, Luther King e muitos outros que lutaram contra injustiças sociais. Verdade é que não é difícil explicar, por mais incrível que pareça, que Lula foi condenado em três instâncias pela Lava Jato e ele foi absolvido em 26 julgamentos. O juiz é que atuou politicamente, fez acordo com corruptos para incriminar Lula. O delator, que ganhava o direito de ser libertado e manter consigo parte do que foi roubado, dizia que Lula era culpado. Contando, é difícil de acreditar mesmo, e as delações sequer foram acompanhadas de provas e os tribunais julgaram Lula pelas delações. Quando o Supremo anulou o julgamento de Curitiba, as ações foram para outros tribunais. E uma coisa importante, a mudança de fórum não significou o fim das investigações. Quando novos juízes foram julgar os processos, perceberam que nos 26 processos havia apenas delações sem provas e Lula foi absolvido em todos eles. Então ter sido presidiário nessas condições é uma vergonha não para Lula, mas para o país como um todo, percebem?